Meu amigo, hoje eu cheguei aqui diferenciado, entendeu? Pra quem não me conhece, eu sou o TH, tô aqui pra apresentar mais um vídeo Quem nunca tava dormindo assim, ó, pum, de repente, pá, sonhou com alguma coisa que marcou Que você precisa contar pra alguém Meu Deus, meu Deus, esse bagulho foi muito marcante pra mim Tem a ver com o tema de hoje, as rimas marcantes aí na história dos MCs Se você já viu rimas como essa daqui, você está no vídeo certo Fala com nós, mas já dá aquele like aí antes pra fortalecer, pô Essa é uma parte muito importante aqui, se você tá assistindo com nós Mas eu agradeço, deixa aquele like aqui Antes de ver o vídeo, fortalecer nós Agora, seu apresentador vai mandar o vídeo, então bora pro vídeo Quem não vê indícios de me disse Quem disse que eu uso calcinha, eu sou uma mulher livre Tá ligado, mano, você fudeu Mano, você fala até de calcinha, calcinha a sua eu sei que você perdeu Aê, sinceramente, você é uma mulher livre Livre pra cacete, não usar calcinha a sua, viu? O foda é não usar sabonete Aê, sinceramente, a minha não faz Você será boa, mas ela tá cheirando, tava no tempo, a água tá mais Aê, Aline, aqui na esquila, você até foi usar sabonete Mas você perdeu no meio do axil Aê, aline, eu tô só Você ganha, saia muito sabonete Pra tudo, a mãe comprou, saia até sabão e pó Sabon e pó realmente, só que essa mina aqui se emociona Tá na caecila, eu tirei e achei Reggsona nunca te abandona Aqui eu vou além, o sabonete tava perdido Toma pra você, pra você cheirar bem Trexarão, 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 trexarão Tenta, recebam um pedaço Tudo bem, anima o baile Distribui pra cada um Pra eles fazerem o freestyle Aê, seu cabaço Seu cabaço Arranca fata, eu vim arrancar teu braço Toma um speed no gai 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 Ó! Seu corpo vai parar lá em Niterói Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente Aê! Ô seu estropo, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu osso É verdade, meu mano, que eu nunca apanho Nasce cinco dentes a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca, agora vai ter seis Agora vai ter seis, a ideia é louca Espalha esse bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueza Eu quero vender pro soltaio Mas é essas duas cabeças Falei de dente de boca Essa que é improvisada, é o que tem na boca Você que coloca nas paradas Tá ligado? Quero nessa casa você Eu de teu cabelo aperto um baseado Você não fuma, tu é kit que te fuma separado Tipo assim meu mano, se liga só Na tranquilidade o bagulho é maconha e não cola, nem laló É tipo só do natural Chegando bem pesado no instrumental É tipo teu flow é sintético Eu prefiro um bondinho porque sabe que ele é anestésico Cadê esse chifirinha? Aí cê fala Aqui é menor, só papo de patifaria Maconha do bom é bordo Parceiro, fiquei bolado Teu problema de MC, achar que rap é baseado Meu mano, tá ligado Falo sem caô, não preciso fumar beck pra provar quem eu sou Não pode ser salgacidade Foda se seu, não fumo Importa que é minha salgacidade Aí tu enlouqueceu Tu fuma, tu bebe meu mano O problema é teu Pá, quero avisar quem que eu tô chegando aqui Eu e do clima Tu fuma, tu bebe Você só não faz rima Aí cêchão E tá ligado meu mano Vai ser meu avó amanhã Filma, filma, qual foi seu prego Filme MC muito otário que era bom mas se perdeu por causa de ego Saia! 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 Você até tem o flow, Juta Você até tem Caísa Mas hoje aqui no slow Eu vou te passar até por cima E você falou que cê é foda Que cê é emoção É que o tempo passou, Kant Ninguém respeita mais o campeão Sim! 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 Sabe por que eu sou o primeiro em que... Se tá ligando o chapado de vídeo A vera ta no veneno E vou deixar você no seu pentinho Tá tudo bem Assunto se redobra Claro que vc tá no veneno Sua atitude é de cobra É por isso você não gorra, não forçar a barra contra o canto e você é porra Esse cobra demorou, parceiro, mandando as ideias que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra, entendi por inteiro, com a gente tem o led e saiu, aí fui rasteiro Presta atenção que rima cê não atura, tipo a Sakura ensinando pro Orochimaru Onde sem cura, sério menina é sem ladaria, desce do seu tabaco, cê dançou na rateria Ainda não é todo isso, irmão, quem disse que eu tô de tamanco aqui é puti sapão Tá ligado, trutão, entende a construção, hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão Você falou que meu dente tá fazendo sexo, deve tá fazendo mano muito mais sexo do que você Se a rima é pesada, é bela, eu posso ser feio, mas vou sempre trazer autoestima pra minha favela Cara de graça, meu mano, você tá ligado que Johnny MC é o trem Eu sou casado, olha pra cara do choice, não tá comendo ninguém Olha parceiro, agora te falo, o papo que é de verdade, hein Porque menorzinho lá em São Gonçalo já teve várias rivalidades, hein Agora eu te falo o bagulho que é louco, moleque, porque essa é minha alegria Você tá casado, ela é linda, tu é feio, me fala Johnny, qual foi a simpatia O cara falou que eu sou feio e ela é bonita, ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia é porra nenhuma, você não tá ligado, isso é desenrolado de cria De demônio, se tu tá falando, então eu acredito Ele falou que o meu tempo ainda nem chegou, meu mano, só um só caminho O meu não chegou, o seu chegou, mas passou rapidinho Eu confesso, eu vou fazendo bagulho porque é real e isso eu confesso Agora, meu mano, porque meu bagulho, eu tô sempre somando nesse movimento Ele foi, foi, tô rapidinho, só que ele nunca volta igualzinho seu talento Para mim, meu mano, se liga pra mim, você é um vacilão Esqueceu seus cria, agora caiu, ei Johnny, faz react do meu som O seu paculho é doido, Johnny faz um react do meu som Ele foi lá e reageu a mais brabo, a mulher que ficou sem reação Corra, meu amor, isso é meu canal Ele não entendeu nada, porque eu não consegui analisar uma boa métrica, uma boa levanta Para de graça, você sabe que eu sou de SG e esse que é meu sério Fiquei sem reação, falei sério, que é isso que o Johnny se chama de rap Mano, você não evoluiu Subiu, subiu, mas saiu Tá falando a mesma coisa de novo, mano, agora falando a mesma coisa vários meses Esse rap fraco, o Kit ganhou sete vezes É moral Ele me ganhou sete vezes, olha que legal Eu ganhei oito, se eu tente passar ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí, isso já tem quantos anos hoje Eu ganhei sete, eu ganhei oito, se não ganhar, você vai passar mal Só que valeu por dez A final do estado Eu deixo que eu quiser, você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é roubador, você não vai lá derrubar Eu falo na moral, eu sei se eu sou Eu tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar a mão, é só você que é favelado Vai tomar o teu cu, vai pro puto do poço Aí o sangue tá livre, você tem o puto no bolso Ó coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado Você tá ligado de você, né cria? Pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pago o Uber não, você tá fudido Não valorizando quem paga, de ver na cadeira É o remover no pudeu, é o remover no pudeu Tá de brincadeira, você acha o quê? Que gratidão tá enchendo minha tela de É o remover no pudeu, é o remover no pudeu Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Você enche geladeira, eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrendo com fome Quero do que eu morro só Você não vai morrer com fome, é o que Johnny é mistir Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir Quatro metros que parte Você venda realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas que tem Seria cara do seu cabuno is venda Não iria Tu morrer! Ele mandou Que dor 주ante voa Até no lixo Agola aí pro punher Não Hoje ou bota fogo no seu caixão Tu corte minha parceira já cumpriu Então tá ligado? É a minha parceira rima na abrindo a disposição Aí! Pela hora que coisa loca Saí de ensinar-guio Só me parou de sair merda na tua boca Fazendo quê? Oh tá ligado? Você invade o Olimpo, tá ligado? Marei é Olimpo, invade Olimpo No Hino Otório, tô fã do seu cuzão Hoje eu te mado aqui no meu território Não pode! É pra pujão, fazenda vitálica louca pra ser agora Eu não estou, sabe por quê? Tem certeza que o meu irmão sem ver a luz era negão E ele achou que foi a surpresa Tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Agora é um conceito Aí, mano, quem diria? Ficou nervoso, encalcado E perdeu os apelô para a pederastia Aê! E a maturão Chão, eu fazia a maturão de exposição Sabe por quê? Meu nome é Marcelo Meu irmão, o nome dela era Jorge Aragão Você se ofendeu? Eu também me ofendi! Quando botaram você aqui Falaram que tu era MC Otário, tipo assim, você é de organização Tu pode ser maurosa e não preciso de apelação Se liga, tu pode, tu vai ser o terceiro Você que começou pra pederastia primeiro É tipo assim, nós resolve Não sabe se tu não tá preparado Não aguenta, não se enfalque Aê! Eu me convocie, Mário Se eu não é MC Hoje eu te expongo e eu provo ao contrário Não pode, meu cara Na moral, meu MC Me diz que eu tô te fazendo esculachão na final Aí, se liga só Tu não manda bem Você prova o contrário Eu não preciso trovar nada pra ninguém Eu tô eu e eu mesmo Contra tudo e contra todos Só que tu parecia um hat Então eu ataco fogo Aí, ataca fogo Ataca fogo Eu jogo sim Eu quero minha conquista E quero o bem para o meu povo Fazendo flipada Fazendo flipada Não sabe que faz tudo Você abre chave Se for o madrugando Toma cascudo Fazendo pintado Cala com a minha mão Você fica em bebê Eu vou te dar uma canelada E você se esconde dentro do barril Com o meu parceiro É voz e simbolização Cala a boca Tem a más educação Só que essa é a diferença Eu tenho o dom Não te atrapalhe A diferença De quem é lixo De quem é bom Fazendo flipada Não sabe que faz tudo Fazendo flipada Não para na rima Homem do clima Meu mano, você fica chapada Usando a ararina Eu jogo esse Você fica embaixo Fazendo flipada Que é louco Meu mano, no rap Eu não sou capacho Cuidado, meu parceiro Agora jogo é o bicho Você falou Que eu era um MC lixo Ai na moral Minha nota enlouqueceu Fala que eu sou lixo O dia que tu ganhar Mais batalha do que eu Mas ninguém é do que essa pegada É sério que você quer falar Aqui da escada Chamou de playboy É isso mesmo irmão Mas não para a minha cima Não para a minha condição Irmão Eu quero um segundo político Te ganho assim do pop Em classe média Ou até seu rico Ei, na moral Eu chego agora aqui E represento Em cima desse metal Falou pra mim agora Eu chego aqui fluindo Eu vou embora E você não devia Nem ter vindo Eu não devia Nem ter vindo na pegada Depois se vem falar Sou bem recebido Na quebrada Compara o Thiago Rimando num avocado Mas entre o Thiago O Thiago Me dá bem mais trabalho Me dá mais trabalho Me dá mais trabalho O patinheiro Tudo bem moleque Tudo bem moleque Mas se fuder Não apela pra Brasília E tem que ouvir SP Todo mundo que sempre é grande Fala que ganha Eu faço de mim Então tu quer perder o primeiro round Eu não to falando E agora nós vamos para a nossa lista Dos sábios aqui Porque é o seguinte mano Essas rimas são muito engraçadas E as vezes você sabe que Batalha de rima Tem momento de riso E tem momento que eles são Por isso que o primeiro sábio Que eu vou mandar aqui É pro Wellison Muito obrigado meu mano Satisfação Porque é nós que tá E é nós que é Depois do Wellison O sábio vai direto aqui ó Pro José Então muito obrigado Porque é isso Na base a gente nunca treme Logo depois do José Pra finalizar O sábio é da Milene Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do rimas elaborado Satisfação Até a próxima e é nós